Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estou trazendo para vocês mais uma máquina, pessoal. Mais uma dica sobre manutenção da sua máquina. Então eu estou aqui, pessoal, com meus engenheiros. A JX4001. O que está acontecendo com essa máquina? Eu já tenho um vídeo dela no canal, sobre o manuseio dela. Então nesse vídeo nós não vamos falar sobre o manuseio da máquina. Nós vamos falar sobre um problema que essa máquina está apresentando. Então a queixa da cliente é que o tecido não está deslizando. Então vamos ver aqui. Se a gente analisar aqui, nós podemos ver que na verdade não é que o tecido não está deslizando. A verdade é que o dente não está descendo. Olha, ele está transportando para frente e para trás no alto. Ele não está descendo. Quando ele chega lá atrás, ele tem que descer, volta embaixo, volta embaixo, aí sobe aqui de novo, volta em cima. Então ele não está fazendo esse movimento. Ele está parado em cima. Então isso, logicamente, o tecido não vai correr. Ele vai e volta. Como é que você resolve isso, pessoal? Isso é uma biela que ela tem aqui que geralmente solta. E ocasiona esse problema. Então temos que abrir a máquina. Então vamos abrir essa máquina rapidamente para a gente acessar essa biela. Então vamos lá. Tem dois parafusos, quatro aliás, parafusos embaixo. Isso para desmontar inteira. Muitas vezes é só tirar os dois da parte de trás. Tirando esses dois, você abre a parte de trás e resolve. Não faz tempo que eu não abro essa máquina e a gente acaba esquecendo. Muito bem. Agora vamos para a parte de trás e soltar os parafusos. Sempre tem um lugarzinho de preferência, um potinho, pessoal, para colocar os parafusos, para você não acabar perdendo eles. Então coloca sempre dentro de um potinho, de um copo, que daí não tem perigo de perder. Criou que tirei todos os parafusos. Tem um parafuso aqui, que é só soltar, não precisa tirá-lo. É tudo encaixe, tá, pessoal? Tem vários encaixes ali que... Seguram a tampa. Pronto. Tirado a tampa. Tirado a tampa, a gente vem na... Na raiz do problema. Bom, esse problema não é na biela, tá, pessoal? Travou... Travou o sobe e desce dela. O sobe e desce dela aqui embaixo. Ó, aqui, ó. Tá vendo aqui? Então sobe e desce dela e tá travado. Temos que desengripar a coisa. Aqui nesse caso, pessoal, só usar um desengripante. Um pôr do mecanismo. Um pôr do mecanismo. Já soltou, tá vendo? Tava bastante desangripante ali, pra ela poder fazer o movimento de suave e desce do dente. Agora já tem esse aqui. O processo aqui, pessoal, infelizmente, tem que ser meio manual, tá? Você tem que fazer com a mão aqui, jogando esse ingripante e forçando com a mão aqui, até ele amolecer, tá? Até ele soltar completamente, ele tem que ficar molinho. Olha, pode desmontar, pode, né? Se você desmontar aqui esses dois parafusos, tá? O conjunto sai e você pode desengripar. Se tiver com tempo, né? Tranquilo, quiser mexer mais, pode tirar, desmontar, colocar de molho numa vaselinha com querosene, né? Coloca de molho ali, deixa ele de um dia pro outro, tá? Provavelmente ela vai soltar. Depois só lubrificar é resolvido o problema, tá? Você pode fazer isso aí tranquilamente. Se você tem meio que urgência, como geralmente a gente tem, né? E quer fazer meio rápido, é dessa forma, tá? Coloca o óleo ali, coloca o desangripante, vai forçando. Ó, pode ver que ela já... Ó, já tava funcionando, tá vendo? Não estava voltando. Agora ela volta. Se a gente olhar... O dente, pessoal, tá embaixo. Ó, sobe, transporta pra trás, desce, volta, sobe, tá vendo? Ó, tá vendo? Resolvido o problema, tá? Então era esse o problema dessa máquina, tá? Algumas tem a biela aqui, como eu falei, tá? Essa aqui usa garfo. Algumas é uma biela fechada, tá? Então solta aqui e daí o dente não obedece lá, tá? Aí tem que abrir e fazer esse processo aqui. Ajustar a posição correta, apertar, ela tem dois parafusos, apertar, resolvido o problema, tá? Eu não lembrava, né? Porque a gente pouco abre essas máquinas, né? Então tem essa diferença. Mas é delginho também. E, se for especial, se não me dando, também usa esse sistema de bielinha aqui, fechado, tá? Não é garfo igual a essa. É fechadinho, tá? E acontece isso. Ela influi no dente ou, às vezes, no zig-zag, tá? O zig-zag para de funcionar, para de obedecer. É também a biela aqui, que elas têm aqui, tá? Então era isso, pessoal. Resolvido o problema. Dando mais uma testada. O comprimento tá no 3, quase, 2003. Ó. Funcionando perfeitamente. Isso aqui, o que que causando é, pessoal? Muito tempo sem uso. Tá? Muito tempo sem uso a máquina. Além da falta de lubrificação, a máquina parada há muito tempo. Aí vai acontecendo esse tipo de coisa. Tá? Então quem tem máquina e pretende usar, pessoal, procura não deixar parada há muito tempo. É... Dá sempre uma... Mesmo que não costure, pelo menos funcione ela um pouco, né? Ligue um pouco, dê uma... Dê uma funcionada nela, pra evitar que a máquina trave, né? E a manutenção, independente de usar ou não se não usar, mais importante ainda. A manutenção pelo menos anual. Tá? Tá? Pra evitar problemas mais sérios com a máquina. Tá bom? Então, resolvido o problema, fechando a máquina novamente. Fechar é mais fácil, né? Cuidado aqui. Ó, pronto. Ó, tá vendo? Tem as linguetinhas do outro lado que elas encaixam aqui. Tá? Tem que ir encaixando corretamente. É questão de jeito, tá? Não é, ó... Não é força. Tá, pessoal? Não se trata de força, assim, de jeito. Então, tá aí, tá fechada, é só parafusar novamente. Essa máquina tem um abaixador de dente aqui, né? Ela abaixa o dente, abaixa e sobe o dente. Tá? Pra baixo, ela desce o dente, pra bordar manual com o bastidor, né? E pra cima, costura normal. E ela tem posições, né? Quanto mais sobe, mais alto fica o dente. Tá? Na verdade, aqui só tem uma posição. O ajuste do dente é ali, tá? Tem a porquinha ali. Aquela porquinha tem um parafuso por baixo, que você ajusta ali. Tem que abrir novamente, né? Pra ajustar a altura do dente. Tá? Mas aqui, geralmente, dificilmente vai precisar mexer ali. Ele já vem com uma altura boa, não tem por que mexer. Tá bom? Então tá aí, pessoal. Então é isso aí. Só parafusar tudo novamente. Só dar uma testada na máquina. Só pra regular os pontos aí. E resolvido o problema. Tá bom? Então é isso aí. Mais um vídeo, pessoal. Mais uma orientação aí de manutenção da sua máquina. Coisas mais simples, né? Mais básicas. Você mesmo pode fazer. E economizar uma grana aí. Bom, quem tá chegando, pessoal. Deixa o like aí, pessoal. Se inscreve no canal. Dá aquela força pra nós aí. Dá trabalho fazer um vídeo desse. Tá? A filmagem é relativamente fácil. Mas a gente edita os vídeos. A gente capricha. Deixa bacaninha. Procura melhorar o máximo pra vocês. E leva tempo isso aí, gente. Leva tempo. Pra fazer isso aí. Então, poxa. Deixa o like aí, pelo menos. Pra dar aquela valorização, né? Pra incentivar a gente. Pra gente sempre trazer coisa bacana pra todo mundo aí. Tá bom? E se inscreve aí. Se inscreve no canal. Dá essa força aí. Vamos ver se a gente atinge a meta de 30 mil esse ano aí. Até o fim do ano. Conto com vocês aí. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado aí. E até o próximo vídeo. Tchau.